Vamos lá? Pra você que não me conhece, me chamo Pescius Lino. Pra você que já me conhece, vem me do canal Vem das Exatas Matérias de Química. Vamos dar segmento a nossa playlist de cálculo estequiométrico. E no vídeo de hoje a gente vai falar de rendimento, beleza? O conceito mais importante pra prova do Enem. E quando eu digo importante, eu quero dizer frequência em provas. Se você dá uma olhada nas provas dos anos anteriores, você vai reparar que sempre cai rendimento, beleza? Então isso aqui é hiper importante. E isso é muito bom pra você. Por quê? Porque comparado com o excesso de reagente e pureza de reagente, exercícios que envolvem rendimento são muito mais fáceis de resolver. E se você me disser que você já achou os outros fáceis, isso aqui é melhor ainda. Vai ser ainda mais fácil pra você. Belezinha? Se sim, ótimo. Vamos lá. Então, lembra quando eu te falei de cálculo estequiométrico? Eu comecei com os casos gerais, que era bem simplesinho, beleza? Aí eu fui falando assim, vai ter os casos especiais, que eles vão cada vez se aproximando mais da realidade. Aí eu falei, excesso de reagente? Porque nem sempre a gente coloca os reagentes na proporção certinha estequiométrica. Que a gente bota na quantidade que quiser, beleza? E às vezes você acaba colocando um a mais do que do outro, beleza? Isso acontece muito na vida real, beleza? Depois a gente falou de pureza de reagente, beleza? Ó, de novo. Excesso de reagente, pureza de reagente. Tava falando só de reagentes, beleza? A gente não falou nada de produto ainda. Pureza de reagente também leva em conta a vida real. Eu vou pegar um reagente, ele não tá puro por aí dando sopa na natureza. Não. Ele tá sempre misturado com outras coisas. Então quando eu obtenho o meu reagente pra botá-lo pra reagir, ele nunca tá 100% puro. Tem sempre outras coisas das quais eu não tô interessado, misturado com eles. Eu tenho que lidar com isso, belezinha? Agora a gente vai falar a respeito do produto. Perceba, a gente só falou dos reagentes até aqui. O rendimento diz respeito ao produto. Vai daqui até a hora de dormir repetindo. O rendimento diz respeito ao produto. O rendimento diz respeito ao produto, beleza? Então vamos lá. Então deixa eu pegar um exemplinho pra você. A síntese de Haber-Bosch. Às vezes cai nas questões só com síntese de Haber, beleza? A gente vai produzir amônia. É uma reação que produz amônia. A gente tem gás nitrogênio com gás hidrogênio produzindo amônia, belezinha? Nessas exatas proporções. 1 de gás nitrogênio com 3 de gás hidrogênio produzindo amônia. 2 mols de amônia, belezinha? E pra essa reação acontecer, a gente precisa de altíssimas temperaturas, a casa de 400 a 500 graus Celsius e altíssima pressão, acima de 200 atm, belezinha? Já dá pra gente conseguir fazer essa reação, beleza? Então vamos lá. Quando eu digo que o rendimento é 50%, o que isso quer dizer? Quando o senhor enunciado disser que o rendimento é 80%, o que ele quer dizer com isso? Vamos entender, belezinha? Então vamos lá. Suponhamos que eu coloque 1 mol de gás nitrogênio pra reagir com 3 mol de gás hidrogênio, beleza? Quanto que eu espero produzir de gás amônia, beleza? Ó, repara. 1 pra 3 produz 2. 1 pra 3, ué, vai produzir 2, belezinha? Porque 100 tico metros não tá me contando. Então é isso que eu espero teoricamente no meu produto depois da seta. Se eu botar 1 desse com 3 desse, eu produzo 2 mol desse, belezinha? Esse é o máximo esperado teoricamente. Ou seja, eu não consigo esperar nada melhor que isso. Se eu botar 1 desse com 3 desse, eu não vou esperar produzir 4, 5, 6. Não, o máximo possível, 100% que eu espero produzir, é 2 mol, beleza? Aí você vai fazer essa reação, mas você não vai obter esse valor, belezinha? Você vai obter sempre um valor na vida real menor que esse 2. Porque na vida nada é perfeito, só mamãe, belezinha? Então pra obter esses 2 mol seria um rendimento 100%. Ou seja, você obteve tudo que a teoria dizia que você podia obter. Só que na vida real não é assim. Por inúmeros fatores que eu já discuto com você, a gente não consegue alcançar a perfeição. A gente sempre vai conseguir, sei lá, uma porcentagem dessa perfeição. E essa porcentagem a gente vai chamar de rendimento. Se ele te disser que o rendimento é 50%, o que isso quer dizer? 50% quer dizer metade, beleza? Que se eu esperava produzir 2 mol, na vida real, de fato mesmo, eu só vou produzir metade, 1 mol. Se ele me disser que o rendimento é 25%, ou seja, 1 quarto, o que ele quer dizer com isso? Que se eu esperasse produzir no máximo 2 mol, eu só vou produzir 1 quarto desse, ou seja, só meio mol. Isso é muito ruim, ou seja, o nosso sonho seria que se fosse perfeito, beleza? Se o rendimento fosse 100%, o que é a perfeição. Mas isso não dá pra acontecer, beleza? A vida real é dura, belezinha? Então, vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo pra você. Vamos supor que o nosso estagiário ficou encarregado de realizar essa reação. Ele que vai calibrar a pressão, a temperatura da nossa aparelhagem. E aí ele bota lá, calibra, bonitinho, mais ou menos uns 400 a 500 graus Celsius, a temperatura tá bonitinha no azeite, só que a pressão ele bota uns 200 atm, beleza? Pra essa reação, esse tipo de pressão faz o rendimento ser muito baixo, a gente vai ver isso. Aí, quando ele for fazer a reação, ele bota 1 mol desse, com 3 desse, aí ele esperava produzir 2 mol. Só que, de fato, ele produz mais ou menos uns 0,4 mol. Você fala, hum, esperava produzir 2 mol, só produziu 0,4? O rendimento tá muito baixo. Vamos calcular esse rendimento? Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? O máximo esperado teórico é o 100%. Então, a gente vem aqui na nossa regra de 3. 2 mol de produto, porque lembra, rendimento afeta o produto. 2 mol era 100%, ou sempre o teórico, é o máximo esperado. Só que, na vida real, na prática, eu só produzi 0,4, belezinha? Isso tá para o rendimento, a nossa porcentagem, belezinha? Quanto, de fato, eu produzi em porcentagem, seu rendimento. Então, vamos lá. Vamos o quê? Multiplicar em x, belezinha? 2 mol vezes n, belezinha? Na verdade, isso aqui é a letra grega eta, beleza? Esse n estilizado, que é essa pernona, mas eu vou chamar só de n, belezinha? 2 mol vezes n igual a 0,4 mol vezes 100%, beleza? Agora, vamos isolar esse n, passa esse 2 mol dividindo, beleza? Então, vai ficar o quê? 0,4 mol vezes 100% aqui em cima e passa o 2 mol dividindo. Mol corta com mol, belezinha? Agora, só ficou 0,4 vezes 100, é só pegar o 0,4 e andar duas casas com a vírgula. Uma casa fica 4, outra casa fica 40, beleza? Ficou 40% dividido por 2. 40 dividido por 2 dá 20. Então, nosso rendimento deu 20%. Que rendimento me churuca, belezinha? O estagiário tá acabando com o processo, beleza? Aí, o coordenador vai querer entender o que tá acontecendo, beleza? Você tá gastando nossa matéria-prima e tá produzindo só uma mixaria, só 20% do esperado? Aí, ele vai lá e vai tentar entender o que aconteceu. Aí, chega alguém e explica pro coordenador. Ah, não. Foi o estagiário que botou a pressão só 200 atm. Aqui, tá dizendo mais ou menos, tem que ser uns 800 atm aqui no nosso catálogo, na apostila, beleza? Aí, ele vai lá. Hum, então, vamos refazer essa reação botando 800 de pressão, belezinha? 800 atm. Aí, você vai lá e refaz essa mesma reação. Em vez de 0,4, agora você obtém 1,6. Ou seja, com as mesmas quantidades de reagente, você produziu mais produto. Hum, e perceba que nunca é o máximo esperado. Embora seja um bom rendimento aqui, é quase o máximo esperado, ainda não é o máximo esperado. Só seria o máximo esperado se fosse perfeito. Mas, na vida, nada é perfeito. Então, vamos calcular o rendimento nesse caso. Então, você vê aqui a quantidade teórica, beleza? Está para 100%. E a quantidade de fato obtida real, que é esse 1,6, nesse caso, está para o novo rendimento, belezinha? Então, vamos lá. Multiplica em x. 2 mol vezes o nosso eta, que eu vou chamar de n, é igual a 1,6 mol vezes 100%. Então, 2 mol vezes n é igual a 1,6 mol vezes 100%. Maravilhoso. Passo 2 mol dividindo. Então, você coloca o nosso n, o nosso rendimento. É 1,6 mol vezes 100% dividido por 2 mol. Mol corta com mol. Chans, chans. Então, você vai fazer 1,6 vezes 100. Sondar vírgula duas casas, beleza? Uma casa fica a 16. E agora, se eu botar um zero, fica 160, beleza? 160% dividido por 2. 160 dividido por 2 dá 80. Então, agora o nosso rendimento é 80%. Olha que rendimento significativo, comparado com a Michuruca anterior. Então, aqui a gente vê que, na vida real, embora isso aqui seja um rendimento excelente, ainda não é 100%. A gente não vai conseguir atingir o 100%. E a gente ainda conseguiu ver um fator que influiu no nosso rendimento, que é o fator humano, belezinha? Um erro humano fez com que a gente não pudesse extrair o máximo que a gente consegue com a tecnologia atual, beleza? Pode ser que seja um erro de aparelhagem, que a nossa aparelhagem atual não consiga extrair o máximo possível. Se a gente conseguir tecnologias mais avançadas no futuro, talvez a gente consiga rendimentos ainda maiores. Pode ser que seja um problema da própria reação. Tem reações que eu já vou discutir quando acontece equilíbrio, que, de fato, não tem como atingir um rendimento muito alto. Porque o que acontece, lembra equilíbrio da falsa, ó, perceba, usando a palavra falsa, falsa sensação que a reação acabou, a gente espera que o que aconteça é que os reagentes estão sendo consumidos à medida que os produtos estão sendo formados, ou seja, reagentes estão virando produtos. Só que no equilíbrio da falsa sensação que a reação parou antes, travou. Ou seja, os reagentes pararam de ser consumidos, eles não são consumidos até o final. Logo, os produtos não são produzidos o máximo esperado. A reação meio que trava, mas isso é só uma falsa sensação. A gente vai estudar equilíbrios, eu vou te ensinar o que significa o termo equilíbrio dinâmico, o que de fato está acontecendo, belezinha? Mas por hora você não precisa se preocupar com isso. Então, vamos anotar tudo isso que a gente viu, belezinha? Então deixa eu apagar aqui, puxar isso aqui pra cá, e vamos anotar uma conclusão, belezinha? O que a gente viu até aqui? Que na vida real, de fato, o rendimento não é 100%, é um número menor. Pode ser 80%, nesse caso, 90%, beleza? Mas nunca é 100% rigoroso, beleza? Isso é vida real. Por quê? Porque a quantidade de fato que está aqui produzida nesse retângulo é sempre menor do que a esperada, teoricamente, belezinha? Então vamos anotar isso. Se a quantidade de produto, lembra? Rendimento fala de produto. Se a quantidade de produto formado for menor do que a prevista teoricamente, com certeza é um rendimento menor que 100%, no caso real. Rendimento só vai ser 100% se for uma ficção, que é o que a gente viu até aqui, belezinha? Repare que todos os exercícios que a gente fez até aqui, em um momento ele usou a palavra rendimento. Se ele não usou a palavra rendimento, aí você não precisa se preocupar com o que a gente está vendo aqui, belezinha? É só calcular teoricamente, igual a gente fez até o vídeo passado, e você calcula numa boa, belezinha? Se ele te disser que o rendimento é igual a 100%, você também não precisa se preocupar com o rendimento, belezinha? Você calcula de forma teórica, igual a gente fez até aqui, e tudo dá certinho. Agora, se ele falar que o rendimento é 80%, que o rendimento é 20%, ou calcule o rendimento da reação, aí sim você vai resolver do jeito que a gente vai ver aqui, belezinha? Então vamos lá, vamos continuar anotando. Vamos definir o que é rendimento, belezinha? O nosso rendimento é o que sai dessa regrinha de 3, beleza? É a porcentagem de produto formado na realidade em comparação com o que se esperava teoricamente, ou seja, a quantidade teórica de produto está para o 100%, ou seja, é o máximo esperado, beleza? E a quantidade real está para o rendimento, ou seja, o rendimento é a porcentagem da parte teórica, belezinha? Ou seja, olha essa regra de 3 aqui. Se tudo o que eu esperava, o 100%, é a quantidade teórica, a quantidade real está para uma porcentagem. Essa porcentagem é o rendimento, beleza? É só resolver essa regra de 3 que você calcula o rendimento, belezinha? Então me dá um espaço que eu vou escrever mais alguma coisa aqui. Deixa eu continuar anotando. Isso aqui não é tão importante para você, mas eu sei que isso fica na sua cabeça. O aluno fala, não, vai ser importante, vai cair logo para mim. Nunca caiu, mas vai cair para mim. Os fatores que influem no rendimento da reação, beleza? Então vou citar dois, tem números. Vou citar dois para você, belezinha? Um, são perdas, ou seja, imperfeições, que são coisas que não é ideal, o que a gente viu. Pode ser um fator humano, belezinha? Pode ser o operador, quem está realizando a reação, igual eu dei um exemplo de estagiário, não é o melhor do mundo para fazer aquilo, né? O cara mais capacitado, ele não consegue extrair o máximo possível, beleza? Outro, pode ser aparelhagem, a gente não tem tecnologia suficiente para atingir as condições que façam com que a reação tenha o melhor rendimento possível. A gente vai ter um rendimento muito pequenininho, foi aquele de 20%, por exemplo. E outro, pode ser equilíbrio químico. Esse aqui, no futuro, a gente vai falar com bastante detalhe dele, beleza? Equilíbrio químico dá falsa sensação que a reação parou antes do tempo, ou seja, o que a gente esperava? Que os reagentes fossem consumidos e os produtos vão ser formados. Só que se a reação parar, os reagentes param de ser consumidos e os produtos param de ser formados. Aí eu não produzo tanto produto assim, belezinha? Mas isso é só uma falsa sensação que a reação parou, belezinha? A gente vai ver que o equilíbrio é dinâmico, mas isso é assunto para próximos vídeos, beleza? Então vamos colocar isso. O que acontece? Os reagentes não são consumidos até o final, logo os produtos param de ser produzidos. Belezinha? E a gente não atinge o que a gente esperava. Maravilhoso. E vou te dar a dica que eu já mencionei, mas vamos escrever, belezinha? Tudo que você fez até aqui foram exercícios que nem citaram a palavra rendimento. Se o exercício nem citar a palavra rendimento, o que você vai resolver? Do jeito normal. Você vai considerar que o rendimento é 100%, que é o caso perfeito. Tudo calculado teoricamente vai ser o que você vai obter. E você vai resolver do jeito que a gente fez até aqui, belezinha? Agora, e se o exercício te disser que o rendimento é 100%? É a mesma coisa, beleza? Tudo é perfeito, vai ser tudo exatamente o que a gente fez antes. Agora, se o rendimento for um número menor que 100%, tipo 80%, aí sim a gente vai resolver do jeito que a gente vai fazer aqui, beleza? Então, como que a gente resolve? Perceba, nesse exercício eu te dei o que está nesse retângulo, esse 1,6 mol, e pedi para você calcular o rendimento. A gente fez a regrinha de 3 e calculou. Agora, e se ele quiser o contrário? Ele vai te dar o rendimento na reação e quer que você descubra quanto que vale a quantidade real produzida, que está nesse retângulo, que é esse 1,6 mol, ou seja, perceba que não é a quantidade teórica, a quantidade teórica é sempre maior do que a real produzida, beleza? Não é esse 2 mol. Como que a gente faz? É bem fácil, beleza? É só resolver essa regrinha de 3 também e isolar a quantidade real, beleza? Perceba que aqui a gente isolou o rendimento, só que se você resolver essa regra de 3 e isolar a quantidade real, você também faz, beleza? Então, vamos lá, repara, vamos multiplicar em x, belezinha? Vai ficar o quê? Que 100% vezes a quantidade real é igual ao rendimento vezes a quantidade teórica, beleza? E você isolando a quantidade real, passa o 100% dividindo. Vai ficar aqui rendimento dividido por 100% vezes a quantidade teórica da quantidade real. E o que é a tradução disso aqui? Porque quando o aluno vê muita letra, fica com medo, beleza? Então, não precisa ficar com medo, não. Você pegar o rendimento em porcentagem e dividir por 100%, você só está transformando para quê? Para notação em decimal. Você lembra que 80% notação em decimal é sempre dividir por 100? Ou seja, voltar duas casas, ficar 0,8? Dividir por 100, repara. Ó, 80% dividindo por 100%, por cento, acaba com por cento. 0, corta com 0, 8 por 10, só voltar uma casa, 0,8. Beleza, é só passar para decimal. Passando para decimal, você multiplica pela quantidade teórica, que é esse 2 mol. 0,8 vezes 2 dá 1,6. Pronto, você achou, beleza? Esse é o pulo do gato, por isso que eu falei que é o mais fácil. A gente já sabe calcular a quantidade teórica. Então, isso é muito fácil. É só depois multiplicar pelo rendimento, mas sempre usando ele em decimal. E acabou, é só isso. Você fala, nossa, é só isso? É só passar o rendimento que ele me der para decimal, calcular tudo igualzinho, é sempre fácil, no final multiplicar por 0,8? É, é só isso. Beleza? Então, vamos fazer isso? Vamos fazer uns exemplinhos para você ver? Então, venho aqui. Vamos fazer exercícios clássicos, os três tipos de perguntas que ele mais faz para você. O primeiro tipo de pergunta, ele vai perguntar a quantidade de algum produto formado. Ele vai ter uma reação, vai ter reagentes virando produto. Ele vai falar, calcule a massa desse produto, calcule o volume desse produto, beleza? A gente vai calcular, mas a quantidade que é, é a real, belezinha? Nunca vai ser a teórica. Se ele te der o rendimento na questão, já está implícito que a quantidade que ele quer é a real, belezinha? Então, vamos lá. Repara esse exercício da PUC-Hill. O sulfato de cálcio pode ser obtido por essa reação aqui, belezinha? Sabendo-se disso, calcule a massa de sulfato de cálcio, depois acerta produto, calcule a massa de sulfato de cálcio, ou seja, ele quer a quantidade de algum produto. No caso, ele quer a massa do produto, beleza? E ele te deu aqui a obtida quando bota 2 mol desse reagente aqui, beleza? E o rendimento de 75%. Opa, te deu o rendimento. É óbvio que é um exercício de rendimento, belezinha? Então, vamos anotar. Primeiro passo, você pega o rendimento que ele te deu, beleza? O rendimento de 75%, e você transforma em notação decimal. Esse é o primeiro passo, ou seja, você divide por 100, ou seja, vão dar duas casas, beleza? 75% dividido por 100%, por cento mata com por cento, e 75% só vão dar duas casas. Uma casa fica 7B e outra casa fica 0,75, beleza? Esse é o nosso rendimento em decimal. Deixa anotado que a gente vai usar isso daqui a pouco, belezinha? Então, vamos lá. Vamos resolver exercício do jeito que a gente faz. Pega aqui a reação que ele nos deu, beleza? Está aqui, acredito que já está balanceada, vamos conferir. Tem um CA, tem um CA, tem dois CLs aqui, 2CLs, beleza? Tem dois NA, dois NA, beleza? Um S, um S e quatro O's, quatro O's. Tudo perfeitamente balanceado. E quando não tem coeficiente estecométrico nenhum, coeficiente estecométrico é o número U, maravilhoso. Então, vamos lá. O que a gente tem? Ele deu o quê? 2 mol de CACL2, como dado da questão, beleza? Pula duas linhas e coloca aqui 2 mol desse cara, beleza? Bem embaixo dele. E ele quer o quê? A massa de sulfato de cálcio. Então, embaixo do sulfato de cálcio, você pula duas linhas e bota o dado da questão, belezinha? Sempre os dados da questão é na terceira linha, maravilhoso. A primeira linha, embaixo da nossa reação, é sempre a proporção em mol, belezinha? Que é dada pelos coeficientes estecométricos, esses numerozinhos amarelos. A proporção é 1 desse para 1 desse, beleza? 1 mol desse para 1 desse, maravilhoso. E o resto da reação? Não precisa, beleza? Ele não perguntou nada desse, nada desse, então ignora, belezinha? Então, vamos lá. E a linha do meio é sempre a linha da conversão, maravilhoso. E a gente resolveria isso numa boa, esse exercício eu mataria. Só que o que tem de diferente nesse exercício? Que ele deu rendimento, beleza? E lembrar que o rendimento sempre afeta o produto. Então, ele afeta o reagente? Não, ele afeta o produto. Eu estava usando 1 mol desse, eu esperava produzir quanto? 1 mol desse, não é isso? A proporção 1 para 1. Só que o rendimento vai afetar. Lembra que a gente viu? É só pegar o valor em decimal do rendimento, beleza? Que é 0,75 e multiplicar aqui pelo produto esperado. Só botar 1 vezes 0,75. Pronto, ó. 1 vezes 0,75 dá 0,75. Bom, pronto. Agora você já corrigiu. Já corrigiu aqui, é só resolver igualzinho e acabou, viu? É o exercício mais fácil de todos os casos especiais. Então, vamos lá. A linha do meio é a linha da conversão, ó. De mol para mol não tem conversão a ser feito. Já está tudo em mol, beleza? Já está tudo em casa. Então, você só copia esse número verde aqui embaixo. 1 mol. Beleza. Aqui não. Aqui é de mol para massa. Tem que fazer uma conversão. Como que era mesmo? Você pegava o número de mols, que no caso a gente já trocou, né? Usando o rendimento, que é 0,75 mol, beleza? 0,75 mol. Vezes quem? A massa molar. De mol para massa, multiplicava pela massa molar. Massa molar de quem? A gente está na coluna do sulfato de cálcio. Então, a massa molar do sulfato de cálcio. Maravilhoso, belezinha? E a gente já tem a massa molar. Você nunca tem que saber de qual. Ou ele te dá a massa molar separada dos elementos, beleza? E você tem que calcular. Ou ele já te dá de graça. Aqui ele já te deu de graça. Maravilhoso, então apaga aqui a massa molar do sulfato de cálcio. E troca pelo valor dela, que é 136 gramas por mol. Troquei aqui, 136 gramas por mol, belezinha? Só que agora é o momento que separa as crianças dos adultos, beleza? Você não vai ficar perdendo tempo fazendo 0,75 vezes 136. Perder 3 dias fazendo essa conta. Não, já te contei no vídeo anterior. Troca para fração. É sempre mais fácil. 0,75 é a mesma coisa que escrever 3 quartos, beleza? 3 sobre 4. Então você troca. 3 sobre 4 mol. Agora é muito mais fácil. Só fazer a conta. Número com número, unidade com unidade. Unidade com unidade. Mol em cima, mol embaixo, corta. Chunks, chunks. Ou seja, unidade vai sair em gramas, óbvio. Massa tem que ter unidade em gramas, belezinha? E é só fazer, ó. 136 simplifica com 4, fica 34, beleza? 3 vezes 34, 102. Muito mais rápido. 102 gramas. Maravilhoso. E agora é só resolver essa regrinha de 3. Ou você passa dois traços e multiplica em x, ou você vê a proporção. E acho que qualquer um consegue ver a proporção. De 1 para 2, dobrou. Então, lei de Proust, proporções fixas e bem definidas. A proporção de 1 é a proporção de todos. Se daqui dobrou, aqui também dobrou. Maravilhoso. Então, a massa de sulfato de cálcio é o dobro de 102, beleza? A massa de sulfato de cálcio é 2 vezes 102. 2 vezes 102 dá 204 gramas. E acabou. Belezinha? Muito fácil, na verdade. E a gente já batou tudo, beleza? Isso aqui já é a massa real. Por que a massa real? Porque a gente já corrigiu aqui o valor em mol. Beleza? Lembra? Para corrigir o valor em mol, você pega o coeficiente estecométrico que ele te der, que no caso é 1, belezinha? E multiplica pelo rendimento. E o rendimento sempre em decimal. Maravilhoso. Aí ficou 1 vezes 0,75 vezes 0,75. Pronto. E acabou. E só fazer a conta desse jeito. Vamos fazer mais um exemplo para ver se você pegou a manha? Apaguei aqui. Beleza? Exemplo 2. Sabendo-se que o ferro metálico, ou seja, esse cara aqui é um produto, beleza? Pode ser produzido de acordo com a equação não balanceada, ou seja, ele já disse que não está balanceada, a gente vai ter que balancear, lembra? Para poder resolver os exercícios de cálculo estecométrico, tem que estar tudo perfeitamente balanceado. Maravilhoso. E ele pergunta o quê? Calcule a massa de ferro, ou seja, esse cara, ou seja, a quantidade de algum produto. Quando 480 quilos de óxido férrico, beleza? Ou óxido de ferro 3, beleza? Reagem com carbono, considerando que o rendimento da reação é de 80%. Beleza? Ó, aqui ele deu o rendimento. Deu o rendimento, não tenho dúvida. É um exercício de rendimento, bem óbvio. E quando ele pergunta a quantidade de algum produto formado e ele te dá o rendimento, já está implícito que é a quantidade real, belezinha? Que ele está pedindo. Então vamos lá, vamos resolver como que faz mesmo. Primeiro passo, a gente pega o rendimento que ele nos deu, o rendimento de 80%, a gente passa para a decimal, beleza? Tem que dividir por 100, beleza? O porcento corta com o porcento, o zero corta com o zero, 8 dividido por 10 dá 0, 8, beleza? Aguarde isso aqui que a gente vai usar daqui a pouco, beleza? Agora a gente pega a reação que ele nos deu, beleza? Botei aqui a reação. Agora, primeiro passo, a gente vai ter que balancear, porque ele já disse que a equação não está balanceada, belezinha? E eu vou balancear de um jeito malandro para você, semelhante o que a gente fez nos vídeos de reação de combustão. Vou até botar aqui no card de reação de combustão, porque cai pra caramba, você tem que manjar, belezinha? Então corre lá e assista o vídeo que está muito bom. Está tudo mastigadinho para você, beleza? Então vamos lá. Como que eu fazia mesmo naquele vídeo? Eu botava 1 no primeiro cara e balanceava o resto. Eu vou fazer desse jeito malandro, que aí eu balanceio muito rápido. Repara, quantos ferros eu tenho? 1 vezes 2 é sempre o número grande, que é o coeficiente estequimétrico, vezes o número pequeno, que é o índice, beleza? Número grande vezes pequeno, 1 vezes 2, eu tenho 2 ferros, beleza? Então se eu tenho 2 ferros antes, eu preciso ter 2 ferros depois, belezinha? Então quando eu não tenho número nenhum, o índice é 1, beleza? Então se o índice é 1, qual tem que ser o coeficiente estequimétrico para dar 2? Tem que ser o número 2, porque 2 vezes 1 dá 2, beleza? Eu tenho 2 ferros antes, 2 ferros depois, beleza? Agora vamos balancear os oxigênios. Quantos oxigênios eu tenho antes? Número grande vezes o pequeno, beleza? 1 vezes 3, eu tenho 3 oxigênios antes, eu tenho que ter 3 oxigênios depois. De novo, igualzinho, quando não tem índice nenhum, o índice é 1, beleza? Então para ficar com 3 oxigênios depois, tem que botar o coeficiente estequimétrico 3, porque 3 vezes 1 dá 3. Aí eu tenho 3 oxigênios depois e 3 oxigênios antes, muito fácil, não é verdade? Agora falta só balancear esse carbono, beleza? Quantos carbonos eu tenho antes? Ó, o índice não tem nada, é 1, beleza? 3 vezes 1, eu tenho 3 carbonos depois, então eu tenho que ter 3 carbonos antes. O índice aqui é 1, então tem que ficar 3 aqui com o coeficiente estequimétrico, porque 3 vezes 1 dá 3. Mas maravilhoso, e agora a gente já balanceou todo mundo, belezinha? Então vamos resolver. Pula duas linhas e bota os dados da questão. Ele falou que eu tenho 480 quilos de óxido férrico, beleza? Pula duas linhas e bota aqui 480 quilos, beleza? Embaixo do óxido férrico, o óxido de ferro 3, que é o nome mais moderno, beleza? E agora eu quero o quê? Eu quero a massa de ferro metálico, ou seja, embaixo do ferro metálico, ou seja, pula duas linhas e coloca aqui a massa de ferro, ou seja, eu quero a quantidade de algum produto, no caso, a massa é a quantidade que eu quero, beleza? Vamos lá. Então a gente precisa do quê? A gente precisa de informações do óxido férrico e do ferro metálico. Então vamos lá. Na linha de baixo aqui a gente pega a proporção em mol, que é 1 para 2, beleza? O coeficiente estequimétrico me diz a proporção, é 1 mol desse para 2 mol desse. Aí era só resolver a linha do meio, a linha da conversão. Mas esse aqui é um exercício de rendimento, e o rendimento passando para decimal é 0,8, beleza? Então a gente tem que fazer uma correção. Correção em quem? Nos produtos. O rendimento só afeta o produto. Não é para multiplicar o do reagente. Do reagente você deixa como está. No do produto a gente bota aqui a quantidade esperada, que era 2 mol, e multiplica pelo rendimento. Só botar um 0,8 vezes aqui, beleza? 2 a 0,8 dá 1,6. A gente já viu 1,6 mol. Maravilhoso! Então agora que a gente já corrigiu, é só terminar de fazer a conta, beleza? Belezinha? Linha do meio é a linha da conversão. De mol para massa, tem que pegar o número de mols, que está aqui em verde, que é 1 mol, vezes quem? A massa molar. Massa molar de quem? Do óxido de ferro, 3, beleza? Massa molar do óxido de ferro, 3, o óxido do férreo, beleza? Como você preferir chamar. Aqui é a mesma coisa. De mol para massa, tem que pegar o número de mols, que está aqui em verde, que é 1,6 mol, porque agora a gente já corrigiu, não é 2, é para usar 1,6. Beleza? 1,6 vezes quem? A massa molar de quem? Do ferro. A gente está na coluna do ferro. Então, massa molar do ferro, maravilhoso. Então, vamos lá. Massa molar do ferro já está aqui, que é 56 gramas por mol. Então, apaga aqui e bota 56 gramas por mol, beleza? Mol em cima, mol embaixo, corta, chance, chance. Então, vai lá no cantinho e faz 56 vezes 1,6. Aqui não tem jeito, beleza? Vai ter que fazer conta mesmo. Beleza? 1,6 vezes 56 costuma dar 89,6. Uma idade de gramas, maravilhoso. Massa, gramas, beleza? E aqui? Aqui eu não tenho a massa molar do óxido férrico de graça, beleza? Então, a gente vai ter que calcular. Então, passa um traço aqui e vamos calcular. Eu quero a massa molar do óxido de ferro 3. E eu não sei se você se recorda, a massa molar é massa para quando tem 1 mol, beleza? Então, eu pego aqui o óxido de ferro 3. Eu boto aqui o coeficiente com o métrico 1, para dizer que eu tenho 1 mol, beleza? Então, vamos ver quanto que tem dos elementos? Vamos lá. Então, 2 vezes 1 dá 2. Ou seja, eu tenho 2 mols de átomos do elemento ferro, beleza? E 3 vezes 1 dá 3. Ou seja, eu tenho 3 mols de átomos do elemento oxigênio, belezinha? Agora, é só calcular. Eu já tenho a massa molar do ferro e do oxigênio. Então, é só copiar. Copio o número 2 e troco o ferro pelo valor dele, que é 56. Copio o mais, beleza? Copio o 3 e troco o oxigênio pelo valor dele, que é 16, beleza? E agora, é só fazer a continha. Primeiro vezes, para depois mais. Então, a massa molar do óxido de ferro, 3, beleza? É 2 vezes 56, que dá 112. 3 vezes 16, que dá 48, beleza? Primeiro eu fiz os vezes, para depois fazer o mais, beleza? 112 mais 48 costuma dar 160. E a unidade de massa molar é gramas por mol, beleza? Então, agora que a gente já calculou a massa molar do óxido férrico, eu apago aqui e substituo pelo valor dela, que é 160 gramas por mol. Apago aqui, 160 gramas por mol, beleza? É só fazer número por número, unidade por unidade. Unidade por unidade. Bom, em cima ou embaixo corta, ou seja, a unidade sai em gramas, porque massa é a unidade em gramas, beleza? 1 vezes 160, 160 gramas. Beleza, 160 gramas. Maravilhoso. Agora, é só resolver a nossa regrinha de 3. Então, como que a gente faz? Ou a gente vê uma proporção, beleza? Ou a gente passa dois traços e multiplica em x. Como o outro eu resolvi pela proporção, esse eu vou passar dois traços e multiplicar em x, beleza? Então, vamos lá. Só fazer 160 gramas vezes a massa de ferro é igual a 89,6 vezes 480, beleza? Então, deixa eu apagar aqui e botar aqui. 160 gramas vezes massa de ferro é igual a 89,6 gramas vezes 480 quilos, beleza? E agora é só isolar a massa do ferro. Faça esses 160 gramas dividindo. Então, vai ficar o quê? Esse trambolinho aqui, beleza? 89,6 gramas vezes 480 quilos, dividido por 160 gramas. Ó, grama corta com grama, beleza? A unidade sai em quilos, belezinha? Ó, ele quer a massa em quilos, já vai sair em quilos, maravilhoso. Então, é só fazer a continha. Então, como que eu faço de jeito malandro? Repara, 48 é 3 vezes 16, logo, 480 é 3 vezes 160, beleza? Então, corta aqui, corta aqui, fica 3, beleza? Então, no fundo, no fundo, é só fazer 3 vezes 89,6. Então, vai no cantinho, efetua essa conta, 3 vezes 89,6, costuma dar 268,8 unidade de quilos. E acabou, belezinha? E vou te dar um pulo do gato. Se a questão for teste, você não precisa ficar perdendo tempo fazendo essa conta, beleza? Ó, 89,6 é 90, beleza? Redonda pra 90. Aí, 3 vezes 90 dá 270, você faz até de cabeça, beleza? E aí, 270, você vai na alternativa que é mais próxima a 270, que seria o 268,8, porque 268 é bem próximo do 270, beleza? E você mata muito rápido, belezinha? Sempre economizando tempo, maravilhoso. Então, nesse vídeo já tá muito longo, vou ficando por aqui. No próximo vídeo, vou fazer os outros dois tipos de perguntas clássicas que o examinador faz pra você. Mas o jeito de resolver é bem igual, belezinha? Tudo muito parecido com os exercícios de cálculo estequiométrico normal, só que a gente tem que corrigir o índice aqui, a proporção em mol aqui do produto, beleza? Tem que sempre multiplicar pelo rendimento, usando o rendimento em decimal. É só fazer isso e acabou, belezinha? Então, nesse vídeo, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Curta e compartilhe com seus amigos. É nóis! Fui! Se inscreve no canal, hein! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho